O comércio varejista do Amazonas registrou queda de 10,6% entre junho de 2015 e junho deste ano, segundo os dados divulgados pelo IBGE nesta terça-feira. O resultado é o pior registrado entre 2001. Os dados mostram também que no período de maio a junho teve um aumento de 1% no comércio, mas em relação ao ano passado, no mesmo período, o recuo foi de 12,4% no volume de vendas. Manuela Montenegro para o AmazonSat.